Então hoje vamos falar sobre uma nova lista, Top 10 Retranca. Como seria essa lista? E aqui eu vou apresentar pra vocês o que eu acho dos 10 personagens, os 10 que eu acho mais interessante. Embora os últimos assim, Top 8, 9, 10, nem acho tão interessante assim, se eu não me engano. Mas vou colocar 10 do quem que mais protege o seu time. Ah, eu tô querendo alguém pra proteger o meu time. Quem que é mais interessante? Eu vou dar algumas dicas também, na medida que eu for apresentando cada personagem, como ele anda no meta também, beleza? Começando por um deus, nós vamos falar aqui do Odisseu de Ulfiko. Na verdade não é deus não, tá galera? Mas o Odisseu, ele consegue dar uma redução de dano aí, bem assim, né? No meta atual. Mas ele tem aí a sua cura, mas é muito fácil eliminar o inimigo dependendo da cura do Odisseu. Você pode focar no Odisseu, então comparado aos outros curandeiros aqui, ele só cura uma vez. Na rodada inteira, até chegar a próxima vez dele, ele cura até bem, né? Mas, no geral, ele vai curar menos do que a maioria das vezes os demais personagens. E ele tem mais pontos fracos, mais fácil quebrar a barreira dele de proteção do seu time, do que os demais que eu irei citar aqui. Então, por isso, o Odisseu fica aqui como o décimo lugar. O próximo é a Rainha Persephone. Olha só, começando só com a galera do Top League. A Persephone, ela consegue tancar dano altíssimo do seu time. Porém, a Persephone, ela tem o problema de depender do time do inimigo. Então, dependendo do time do inimigo, não faz muita diferença você estar com a Persephone pra tancar o seu time ou não. Então, por isso, ela ficou aqui no nono lugar. E ela, normalmente, pra tancar melhor, tem que jogar com outros galera que vai tancar o time também, beleza? Então, é isso. O próximo aqui é o Shonsapuro. O Shonsapuro que é um excelente personagem. Ele tem aquela redução de dano dele no início da luta, né? Só que ela é temporária também. Ela só dura aí por três ataques. Dependendo do inimigo, isso acaba rapidinho. Um Sukiô, por exemplo, dando vários ataques. Já quebra aí a proteção do Shion. Um Willipinos também já quebra a proteção do Shion. E aí vem seu atacante e rebenta. Então, é fácil quebrar essa poeira aí. Mas, dependendo de algumas situações, ela é favorável. Vem um Alone atacando alguém ainda que tá com a poeira. Olha, o Alone, muitas vezes, não consegue dar kill porque é muito alto a redução de dano, né? 30%. Mas, em contrapartida, ele consegue proteger um aqui, né? Então, além dele ter essa redução de dano inicial, ele consegue proteger alguém e ainda tem a sua pós-vida. Então, por isso que ele ficou no nosso oitavo lugar. E é isso. Ele fica mais por causa do diferencial dele é a pós-vida. O próximo aqui é o Aldebo Divino. Aldebo Divino, ele tem o mesmo lance do Shion. Só que, normalmente, a proteção do Aldebo dura mais tempo. Já que a rodada 1 e rodada 2, ele consegue transferir parte do dano pra ele na rodada 1 e 2. Na 3, que aí ele já deixa o seu time pra lá e aí você se vira com o que você tem. Tenta fazer vantagem aí com a proteção extra que o Aldebo te deu nas duas primeiras rodadas pra você conquistar a vitória, né? Então, é isso. O Aldebo ficou aqui no nosso sétimo lugar, devido que ele só protege aí na rodada 1 e 2. Mas ele é um ótimo personagem, né? Aqui, em sétimo lugar... Não, é sexto lugar, né? Em sexto lugar vai ficar a minha amada June. A June, ela tem aí a sua tripadeira, que é uma skill roubadíssima, né? Hoje, ela não deixa ninguém, assim, ser eliminado facilmente. Porém, ela tem uma limitante que ela brilha mais com o curandeiro. Senão, o seu time vai todo embora rapidinho se não tiver curandeiro. E é isso. Ela é uma boa proteção, mas precisa de duplinha aí pra jogar. E isso faz com que ela não fique numa tier tão alto. Mas, como cura é uma das melhores opções de tanker aqui, é muito fácil encaixar uma cura com a June também. E temos também o Shiryu Divino, né? Então, os dois aí, piloto aqui da conta. O Shiryu Divino, ele tem, assim, o diferencial é o que vai mais causar dano. Sem condições. Shiryu Divino consegue proteger o seu time. Shiryu Divino, ele consegue esconder aqui. Eu não estou achando ele. Cadê essa merda desse Shiryu Divino? Cadê os Divino aqui, gente? Tá aqui, ó. Shiryu Divino. É porque ele não tá colorido, né? Então, o Shiryu Divino, o que que acontece? Ele tem esse Shield que consegue aí colocar toda a rodada. É como se ele desse uma cura toda vez para o seu time. E ainda por cima, dá ataque no inimigo. E o ataque dele vai aumentando, né? Conforme ele vai estacando aí o selo de dragão. Então, por isso que ele se torna um personagem muito chato. Ele é muito difícil de ser eliminado. Principalmente no início da luta, né? Que ele fica com bastante Shield. E ainda consegue, às vezes, ganhar a luta para você. E por isso ele ficou como quinto lugar. Mas ele, né? Tem a sua fraqueza aí. Que ele protege somente dois. Então, os outros três ficam vulneráveis aí para kill muitas vezes, né? O próximo é o Shum M. O Shum M. Ele é um personagem que cura passivamente. Isso aí é muito top. Você não gasta energia. Você não gasta ação para fazer isso. Hoje o meta tá bem favorável, né? Com vários atacantes de ataque base, por exemplo, fazendo algum efeito. Então, o Shum, ele tem vários combos aí para ser utilizado no meta. E por isso ele é uma opção bem, bem viável hoje em dia para se investir. O diferencial dele mesmo é ficar curando muito. Cura muito passivamente. Se passou a cura dele, ainda tem a possibilidade dele colocar aquele Shield. Que embora não é tão alto igual a cura. Mas é um efeito extra de proteção que vai acumular aí na redução de dano do seu inimigo. E se alguém do seu time falecer naquela mesma rodada, os ataques do inimigo ainda vão ter nova cura, né? Porque se você tiver aí o corpo perfeito, pelo menos no nível 4, ele reativa a cura em 100%. Então, ó. Delícia. O Shum. E agora vamos para o nosso top 3. Mas não esqueça de deixar aquela moral com o seu like. A sua inscrição. Vocês estão ligados? Se possível, compartilhar esse vídeo e entrar também nos debates, nos comentários, beleza? Quem que deveria sair dessa lista e quem deveria entrar aí no seu ponto de vista que eu não coloquei. E no top 3, eu considero aqui o Hypnos. O Hypnos é um personagem que está curando bem legal hoje no meta. Ele ainda tem a versatilidade de causar dano no inimigo, por exemplo. E, cara, tem um speed muito alto e consegue neutralizar algumas opções no meta, né? Um Saga Maligno, por exemplo. Um Sukiô. Temos um Orfeu. Então, vira e mexe. Parece aí alguém que o Hypnos pode alterar. Então, o Hypnos, ele fica aqui em terceiro lugar. Porque ele ainda pode ser controlado, né? Pelo inimigo também. E ele também tem, muitas vezes, a chance de flopar nos selos dele. Diminuindo a cura que você vai curar. Por exemplo, o meu Hypnos, ele cura mais ou menos igual a Saori quando tem 3 inimigos no pesadelo. Então, se tiver menos inimigos no pesadelo, ou tiver algum Cauter, sei lá, um Shun-MM que fica tirando aí, passando do turno para o inimigo, por exemplo, né? Temos aí alguns com imune a controle, como o Borboletão, o Tanatos, que meio que não sofre aí o pesadelo do Hypnos. Então, dá uma flopadinha comparada a segundo lugar, que é a Saori. A Saori, ela tem essa vantagem de ter uma cura fixa, né? Lógico que o Hypnos pode curar, pelo menos o meu curaria mais do que a Saori, se eu conseguir colocar 4 no pesadelo. Mas isso aí é uma coisa bem difícil de acontecer. Seria mais fácil utilizar esse duplo turno do Shun-MM, por exemplo. A Saori, ela também tem aquela imunidade de controle. São poucos personagens que conseguem controlar a Saori. E por isso, ela se torna uma dos melhores personagens. Além dela, também dá a vitória abençoada, né? Impedindo que alguém faleça, tornando ela também uma possível chamariz. E o custo de energia aí, barato também, né? Um de energia por rodada. Então, cara, a Saori é uma delicinha aí de jogar hoje no meta. E pra fechar, ele nem é retranca, mas é como se fosse. E eu acho hoje, caso você queira montar um time de retranca, a melhor opção. Ele não jogaria sozinho, mas praticamente a maioria desses aqui jogam muito bem com ele, que é o Albáfrica. Bom, nem, porque o Albáfrica, ele é um dos melhores personagens pra retranca? Porque quem joga com retranca é a galera que quer jogar com seu PV no máximo. PV no talo. Você não quer que o inimigo vai causar um dano muito alto em você. E o Albáfrica, ele vai diminuir esse dano do inimigo e você usando uma cura, né? Ou uma proteção, uma Saori, um Hipnos, o Odisseus, uma, por exemplo, um Shiryu Divino. Então, você vai sofrer bem menos dano, aumentando ainda mais sua sobrevivência. E ele ainda consegue causar os seus danos passivos com o sangramento. Então, por isso que o Albáfrica hoje, pra quem que pensa em copy retranca, ele é uma das melhores opções. Mas, pra ser uma copy retranca mesmo, você deve usar de 2 a 4 personagens dessa lista. Normalmente, pra você ver ali que o copy do inimigo é retranca, é 3. Se tiver 3 desses 10 aqui, pode falar, ó, o cara tá com um time retranca. É um time bem defensivo, tem poucas opções de ataque, muitas vezes. E é isso, né? Às vezes, você abre mão de colocar um controle na copy pra colocar mais uma retranca, né? Então, a copy retranca seria mais ou menos essa temática, beleza? Usar aí a tomar dano do inimigo e ainda você conseguir sobreviver. As fraquezas da copy retranca são Hitkill, dano absurdo, que você não consegue tancar. É o Malone causando 300k. É o Zóide Thanatos. É o Thanatos pulando em alguém. Então, essas aí são algumas das fraquezas da copy retranca, né? Talvez a June ajude bastante a tancar, mas se o inimigo tiver o controle, já dá pra quebrar esse combo da June, né? E também tem como quebrar a copy de cura, né? Que também faz parte da copy retranca. Todos os curandeiros, praticamente, metas estão na copy retranca. É o próprio Obafka, já que a Obafka flopa a cura do inimigo também. Então, você tá odiando enfrentar a copy de cura. A Obafka também é uma excelente opção. Então, por isso que hoje, pra mim, ele é a melhor opção do game para a copy de retranca, beleza? Então é isso, galera. Comenta aí o que você concorda, o que você não concorda. Quem que você mudaria dessa lista ou quem que você tiraria pra acrescentar alguém, né? Afinal de contas, ficou aí exclamação, o Shun Divino, por exemplo, fora dessa minha lista. Porque eu não acho que a proteção deles é tão interessante assim. Tem o Mu também, ficou fora dessa lista também, né? E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Agora eu gostaria de ler os seus comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho